Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá passando um carro com um som violentamente alto, são 3 horas da manhã. De sexta pra sábado, geralmente eu gravo esses vídeos na quinta-feira, mas a minha semana foi super complicada, eu não tive tempo de nada e só tive tempo de ligar a câmera agora, cheguei de um jantar que eu fui com os amigos, é sexta-feira. Tomei um banho, me montei e falei, vou gravar meu rapidinho, eu não ia fazer o rapidinho, eu ia pegar, eu ia sentar, ia fazer uma live de sábado e ia dispensar a live de domingo. Mas tem umas coisas que andam me incomodando e eu venho sempre repetindo aqui, repetindo, repetindo, repetindo. E como eu vi que chegou muita gente nova no canal, eu vou repetir novamente, tá meio chato, tá meio cansativo, mas eu vou repetir novamente. Hoje eu nem pintei a unha, porque eu acabei de chegar, só deu tempo pra eu tomar um banho e eu ir me maquiar, vou tomar outro banho pra tirar maquiagem, o que fez uma maquiagem super escura. Mas vamos lá, pra você que não me conhece, que aí nesse vídeo de paraquedas sobre Bel Real aqui no YouTube, eu tenho esse vídeo, esse quadro do sábado, que chama Rapidinho de Sábado, que eu venho falar do meu dia a dia, do meu cotidiano, das coisas que me acontecem na semana, geralmente não é aqui, geralmente é lá no meu hall de entrada, mas como é muito tarde, ficar falando alto no hall do meu apartamento vai ecoar nos corredores, eu não quis causar problema com os vizinhos e resolvi fazer no meu quarto mesmo, porque o meu pé era tão burburinho, do terceiro andar pra baixo tá uma guerra. Eu até anotei um monte de coisa que eu quero falar pra vocês hoje. Como eu te disse, se inscreve aí, depois você dá uma maratonada no canal e vê o que tem, o que não tem, o que te agrada, o que eu sempre falo, isso toda semana as pessoas ficam deito, saco cheio, deixa eu botar meu óculos aqui perto. Bom, o canal cresceu, entrou muita gente nova essa semana, de sete, oito dias pra cá, é assim, o meu número de seguidores deu uma boa subida, vem anotando muita gente legal, muita gente participativa, muita gente que tem entrado nas lives, ah, eu vim, eu sou nova, eu tô aqui, eu tô gostando, eu tô curtindo, mas como todo crescimento, como é que eu vou explicar pra vocês, eu não quero voltar aqui, se tá chativa, chata, voltar a reclamar, gente, eu tava olhando pro teto do meu quarto, aquilo é teia da aranha, socorro, preciso passar um inspirador de bola. É, mas assim, é, quando eu me tornei, quando eu resolvi me tornar youtuber, quando eu resolvi começar a gravar vídeo aqui na internet, eu sabia que tudo ia acontecer, eu sabia que eu ia me tornar uma pessoa pública, de certa forma, porque eu tô aqui com quase 3 mil inscritos, e visualizações de pessoas até que não são inscritas, mas as pessoas vão lá, visualizam o vídeo, porque eu tenho como controlar isso dentro do YouTube, né, tem gente que vem aqui, assiste, mas não se inscreve, então assim, de certa forma, você é uma pessoa pública, você tá aqui exposta a críticas, a elogios, a conselhos, a raiva, a ódio, e assim, existem, eu costumo dizer que existem duas coisas que me param aqui no YouTube, que são elogios e críticas destrutivas, né, o elogio, ele me para que quando a pessoa me elogia, ele mexe com o meu ego, né, é muito bom você ser elogiado, né, e elogiada, e a pessoa chegar e falar, nossa, o seu cabelo tava incrível, a sua maquiagem tava incrível, o assunto tava incrível, você tá cada vez melhor, a luz tá boa, o som tá bom, você se desenvolveu bem, né, eu tô adorando tá aqui com você, você me faz bem, você me tira da depressão, você me faz rir, você me faz companhia, quando você, às vezes quando eu não posso fazer uma live, que eu vou lá no, na, no, nos comentários, no Instagram mesmo, as pessoas escrevem, ah, que pena que você não pôde, não sei o que, eu senti falta, não sei o que, não sei o que, isso é muito bom, e isso é muito perigoso, o elogio, ele te envaidece, né, ele te deixa segura, ele te deixa num lugar bacana, você sempre acha que você tá arrasando, aí vem o outro lado ruim, que é o hater, né, que é aquele que vem aqui cheia de raiva, cheia de, ele se inscreve no teu canal, ele não gosta do teu conteúdo, ele tá aqui pra te derrubar, ele tá aqui pra te deixar pra baixo, pra, em todos os momentos, é, ele te colocar uma crítica, eu não tô falando daquela pessoa que vem e fala, ô Bebel, o seu vídeo ficou com o som mais baixo, a luz não tá muito boa, aí Bebel, você muda isso, você muda aquilo, eu sei que tem pessoas que vem aqui com todo carinho, me dão super toques, mas tem, eu tenho, eu tenho uma meia dúzia, ou até um pouquinho mais de seguidor, se você clicar em cima, você vê todos os comentários que ele fez, não tem um comentário que ele esteja elogiando, é sempre, a luz tá uma porcaria, o som tá muito baixo, eu comprei isso aqui, gente, comprei não, ganhei de um amigo isso aqui, hoje eu não tô nem usando, isso aqui é um boia, é o melhor, é o melhor microfone que existe pra gravar vídeo com smartphone, ou até mesmo, ele tem um plug pra câmera, usei, mesmo assim, o povo foi lá, tá aqui, não tô nem usando, tô fazendo, tô fazendo o vídeo direto, com o som do celular, outro dia, alguém veio e falou assim, nossa, eu não sei se ele é um seguidor, se ele é um hater, você, o seu dedo na câmera, quando eu tô fazendo o live, que tá subindo, o seu dedo na câmera, é o ó, mas gente, desculpa se você tá aqui me assistindo, eu tô falando pra você mesmo, não tem como, você fazer uma live, em celular, e não colocar o dedo na câmera, porque o chat, ele é de 5 em 5, e ele vai sumindo, ele não fica extenso, no computador é diferente, quando eu faço live no computador, com câmera, com aquela minha câmera de live, o chat fica inteiro ali, eu consigo ler tudo, o celular não, o celular ele te joga 5 mensagens na tela, e some, e pra você ler as mensagens que subiram, e eu gosto de responder todo mundo, eu tenho que enfiar o dedo no celular, pras mensagens voltarem, e eu conversar com vocês, o meu celular não atende por comando de voz, eu acho que a maioria dos celulares não atende, o celular é um touch, e quando você vai com o dedo, pra procurar, o cacete das mensagens, o dedo, a câmera que tá aqui, vai filmando, até isso, as pessoas se incomodam, desculpa, se você tá me assistindo, mas não tem como eu fazer uma live, e não botar o dedo na tela do celular, porque senão eu vou ficar falando sozinha, e não vou responder ninguém, que graça vai ter eu estar aqui, na frente do celular, e não responder ninguém, teve um outro vídeo que eu fiz, eu acho que foi o vídeo da Luísa, o vídeo que eu fui, na festa da Luísa Amarela, que eu não lembro, mas teve uma coisa tão assim, eu preciso voltar lá e comentar assim, que não tinha nada a ver com o vídeo, que não tinha nada a ver com nada, a pessoa entrou ali, pra me atacar, pra me atacar, então assim, o hater, o elogio é perigoso, e a crítica é perigosa, porque o elogio te coloca num lugar de conforto, que você acha que você tá arrasando, aí você não melhora, e o hater, ele te coloca lá embaixo, eu tô aprendendo a lidar com eles agora, eu tô aprendendo a ignorar, eu tô aprendendo a excluir, eu tô aprendendo a bloquear, quando é muito pesado, eu tô bloqueando mesmo, eu não quero nem saber se é um seguidor a menos, eu não quero crescer com ódio no meu canal, sabe, às vezes eu fico vendo, agora parou, mas a própria Luísa, às vezes, eu assistia os vídeos dela, tinha uma pessoa, eu acho que era uma seguidora que chamava Helena, sei lá, era um hater fake, que na verdade a pessoa entrava lá só pra perturbar, só pra perturbar, eu vi um outro youtuber, ele falou, não sei se foi o Felipe Neto, que falou, deixa o hater lá, o hater dá engajamento, não sei o que, deixa ele falar, gente, mas é tão chato você montar isso aqui tudo, ó, são duas, são três horas da manhã, eu montei uma luz, claro, eu não botei todas as luzes que eu coloco, só que eu tive que me maquiar, eu tive que colar cílios, eu tive que botar uma roupinha, uma joia, só não pintei, eu tô gravando pra vocês, ainda vou editar esse vídeo agora, de madrugada, porque eu preciso jogar ele no youtube, pra ele sair amanhã, às 13 horas, exatamente, ele tá em tempo real, são, são, são sábado, três horas da manhã, eu vou editar esse vídeo hoje, para sábado, às 13 horas da tarde, ele está aqui pra vocês, então assim, a gente pensa em conteúdo, a gente pensa em roupa, eu principalmente, penso em roupa, maquiagem, cabelo, hoje mesmo, eu peguei a, a minha pico ruiva, deixei ela mais ruiva, pra usar na live, do meu, com vocês, eu não tenho mais espaço, no meu guarda-roupa, de tanta roupa, de bebel, e tanto cabelo, não tenho mais espaço, na minha pintadeira, de tanta maquiagem, e não é só, não é que eu compre, pra mim, porque pra mim, um kitzinho, de maquiagem, de uma sombra preta, uma base, ó, tô na pista, sabe, eu tenho essa quantidade de coisa, porque eu preciso apresentar, produtos pra vocês, porque eu preciso, mostrar coisas diferentes, eu preciso vir aqui, diferente, com roupas diferentes, com cabelo diferente, porque o meu personagem, é sobre isso, é sobre glamour, né, e eu não tô, e eu não tô cobrando de vocês, porque fui eu que escolhi, fui eu que escolhi esse nicho, fui eu que escolhi, ele estar aqui, toda semana, com, pelo menos com, com um cabelo diferente, com uma maquiagem diferente, com uma roupa diferente, só que assim, às vezes você para assim, e assim, o YouTube, eu monetizei, faz em, dez meses, fez dez meses, vai fazer um ano em novembro, vai fazer um ano em dezembro, é de novembro pra dezembro, faz um ano, aí depois eu morei pra receber, o primeiro cem dólares, assim, não é que eu tenha, tem YouTuber que tá aqui, tá ganhando nove, dez mil, conheço gente, convive comigo, que ganha isso, só que eu não ganho, tô longe de ganhar isso, então assim, eu venho aqui por prazer, por amor, por amizade, por carinho que eu criei, por laços que eu criei, e às vezes você abre o vídeo, toda feliz, você acha que você fez um vídeo incrível, que você passou uma mensagem incrível, aí outro dia eu fiz um vídeo, que eu amei o vídeo, e a primeira mensagem, que tinha, era, ai bebê, o som tá muito ruim, e eu tava de microfone, de lapela, eu editei no, no, naquele cup, sei lá, cup alguma coisa, que primeiro eu aumento o som, depois eu passo pro computador, e jogo no filme, demora, pra mexer em luz, e mexer em chroma, aqui, assim, o som tava perfeito, eu te, no vídeo, eu testei no meu celular, no volume mínimo, eu consegui ouvir, é, nitidamente, eu joguei pra minha Smart TV, até, todo, vídeo de um YouTube, quando você joga pra Smart TV, você pese, qualidade de som, ele baixa, até na Smart TV, eu tava ouvindo muito bem, mas a pessoa, ela não tinha o que falar, ela foi direto numa coisa, que ela viu que as pessoas, tão reclamando, assim, então isso dá um pouquinho, isso dá um pouquinho de, sabe, não tô pedindo que vocês não me ajudem, que vocês não me deem dicas, eu já, eu já fiz esse apelo, milhões de vezes aqui, no canal existe, até um e-mail, que chama bebel, mas de arroba gmail.com, que é lá pro, no divã com a diva, e esse, esse e-mail também, é uma fonte, onde vocês podem entrar em contato comigo, pra outras coisas, né, não é que eu, não é que eu tô pedindo pra vocês, não me criticarem aqui, pelo amor de Deus, eu não, eu não quero, eu sei que toda pessoa, que se torna pública, toda pessoa que tá aqui, ela é, ela tá sujeita a isso, mas assim, o povo, eu até, olha aqui o que eu escrevi, tem uma parte aqui, que eu falo de ódio, tem coisa que vem, carregada de ódio, gente, essa semana mesmo, né gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, essa semana mesmo, a gente viu aquele bando de, de troglodita lá, xingando o bispo, sei lá, o arcebispo, lá em Aparecida, o mundo tá carregado de ódio, as coisas estão carregadas de ódio, esse canal, é um canal de entretenimento, eu acho que quem tá aqui, quem tá aqui, é porque gosta de mim, não tem porque a pessoa vir aqui, me atacar, me ofender, então ela não tem que tá aqui, né, ela tem que, ela tem que tá num canal, que ela curta, né, num nicho que ela curta, num tom de voz que ela curta, eu acho que se, pra uma pessoa já tá num canal, de uma crossdressing, que é um homem, que se maquia, e vem aqui falar de vários assuntos, geralmente no domingo, é um, teretê naquelas lives, eu falo dos lugares que eu vou, das coisas que acontecem na minha vida, né, na minha vida sexual até, então assim, a pessoa tem que custar muito, tem que ter uma cabeça muito bacana, tem que tá muito aberta pro novo, porque eu não tenho só gay, e eu não tenho só trans, e eu não tenho só cross no meu canal, se você pegar lá um negócio que mede, o, 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 o sexo das pessoas que tão no canal, tem isso, eu tenho 66% de mulheres cis no canal, então assim, são mulheres que tão aqui, porque gostam do conteúdo, porque gostam de mim, né, mas sei lá, tem algumas pessoas que, que nasceram, acho que pra, acordam de ovo virado, fazem questão de estar de ovo virado, fazem questão de vir aqui, tchan, 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 mas assim, mais amor, gente, por favor, tá bom, desculpa, mais um desabafo, eu acho que, pelo menos uma vez por mês, eu venho aqui no Rapidinha de Sábado, falar de rei, falar de desabafo, falar de, fala de, sabe, toda vez que o canal, dá uma crescida, eu recebo uma carcada, e parece que, assim, pra quem assiste o Rapidinha, que é o seguidor Raiz, vai dizer, porra, outra vez, a Bebel reclamando, no Rapidinha de Sábado, gente, mas não é sobre reclamar, é sobre respeito, tá bom, um beijo, fiquem com Deus, bom sábado, amanhã não tem divã, mas tem, tem, tem live da boneca, curte aí, viu, curte muito, que tá engajando pra caramba, compartilha, assistam os comerciais, porque agora começou a subir lá, né, o engajamento, quanto mais você assistir os meus comerciais, inteiros, mais titia, né, quem sabe titia não pode comprar um, um, um microfone daquele da Globo, maravilhoso, que vinha lá de cima, quem sabe titia não pode, não possa pagar um editor maravilhoso, ela ganhando mais, aí não vai ter mais problema de edição, não vai ter problema mais de voz baixa, vai ficar tudo lindo e incrível, beijo, fiquem com Deus, desculpem o desabafo, e até amanhã.